Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui quem está falando é o Pastor Chico Chagas Pastor Presidente do Ministério Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede nacional em Mossoró, no Rio Grande do Norte Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida E a primeira coisa que eu tenho a pedir É que você se inscreva no canal e incentive outras pessoas a se inscrever Isso é missão, é fazer a obra de Deus E quem faz a obra de Deus tem recompensa Peço a você que compartilhe com pelo menos 10 pessoas esta mensagem Peço também que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Uma das coisas que eu peço àqueles que nos ouvem É que deixe os nomes das pessoas Para as quais você quer que nós venhamos a direcionar as nossas orações O nosso clamor a Deus Nós temos cadernos de orações que serão levados a Israel Temos três caravanas, duas agora, uma em junho, outra em novembro de 2022 E outra em junho de 2023 E como fizemos na última caravana Nós vamos levar esses cadernos para orar por todos vocês na Terra Santa em Israel E isso não vai lhe custar nada Somente você deixar aqui na descrição do vídeo O seu pedido de oração E a razão pela qual está pedindo Amados, a mensagem de hoje traz uma palavra de Deus à sua vida Ao seu coração Livro de Romanos, capítulo 8 Versículos de 31 a 39 A palavra diz Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia Ou a perseguição, a fome Ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti Somos entregues à morte todo dia Fomos considerados como ovelhas para o matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores por aquele que nos amou Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida Nem anjos, nem principados Nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que nos está em Cristo Jesus Nosso Senhor Meu Deus, que palavra forte Essa palavra está nos dizendo que nada pode Nos afastar de Deus Nenhum poder Nada pode tirar a presença de Deus em nossas vidas Amados O que nós precisamos aprender é que Deus nos ama De uma maneira extraordinária E que a sua palavra traz um recado direcionado aos corações De todos os filhos de Deus De todas as filhas de Deus Dizendo Se Deus Nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador Quando nós éramos pecadores Não nos dará muito mais agora que estamos com Ele Aleluia Receba essa palavra na sua vida Às vezes não compreendemos o porquê que estamos passando por situações difíceis Não entendemos o porquê dos desertos em nossas vidas O porquê da solidão O porquê do abandono O porquê do insucesso naquilo que fazemos Mas quem sabe todas as coisas é Deus Só Ele compreende o que é necessário ser feito em nossas vidas Só Ele entende que às vezes precisamos ficar sóis E Deus nos coloca às vezes no deserto É porque no deserto tem necessidade Aleluia No deserto você precisa das coisas e não tem onde buscar No deserto nós só esperamos em Deus No deserto somente Deus pode suprir as nossas necessidades E no deserto A única voz que vamos ouvir É a de Deus Porquê não há ninguém que escute o seu grito Não há ninguém que escute o seu clamor, o seu choro Quem seca as suas lágrimas É o vento quente do deserto, meus amados E nós precisamos entender que Deus Ele tem muitas formas para trabalhar em nossas vidas Quando você estiver passando por dificuldades Estiver no deserto Lembre-se Deserto é lugar de presença de Deus Porque Deus não deixa seus filhos desamparados Em momento nenhum Ele tem compaixão, Ele se compadece Ele contempla o nosso sofrimento E nos dará O seu auxílio quando mais precisamos No deserto não tem um ombro amigo Porque aqueles que também estão no deserto estão cansados Não podem oferecer ajuda Também estão precisando de ajuda Mas o nosso Deus É o Deus da provisão Da providência É o Deus que supre nossas necessidades É o Deus que caminha ao nosso lado Nos mostrando os caminhos A serem seguidos Deserto é escola de profeta É escola de filho de homem de Deus É faculdade de quem vai se formar Em fé Em perseverança Em convicção Talvez hoje você esteja dizendo Deus eu preciso Eu preciso Senhor Da tua presença Senhor Porque Eu quero uma vida de paz Eu quero que o Senhor me dê Deus direção Para que eu possa seguir rumo Aquilo que meu coração deseja E a palavra de Deus Vem nos dizer que Eu conheço Os pensamentos que tenho a respeito de vós Deus é grande São pensamentos de paz E não de guerra Para no fim vos dar O que desejais O Senhor está dizendo No fim Eu vou lhe dar Exatamente o que você deseja Mas há uma preparação Quando você está estudando Até você se formar Até você concluir aquele curso Até você receber o diploma Ter árduas horas de estudo Às vezes de fome Nas madrugadas Estudando Tentando aprender E o Senhor vai nos ensinar Exatamente isso Que nós precisamos Precisamos da direção de Deus Em nossas vidas Para sermos vencedores Receba essa mensagem Hoje no seu coração Com a certeza De que A presença de Deus Na sua vida é constante O Salmo 139 Ele vai nos dizer Que não tem lugar Que nós possamos Nos esconder de Deus Ele está em toda parte Então não é no deserto Que você vai estar só Não é nas horas difíceis Que você está só Salmo 139 Diz Senhor Tu me sondas E me conheces Tu conheces O meu andar E o meu levantar E de longe Entendes O meu pensamento Esquadrinhas O meu andar E o meu deitar E conhece Todos os meus caminhos Sem que haja Uma palavra Na minha língua Eis que o Senhor Tudo conheces Tu me cercaste Em volta E puseste Sobre mim A tua mão poderosa Tal conhecimento É maravilhoso demais Para mim Elevado E não o posso atingir Para onde me irei Do teu espírito Ou para onde Fugirei da tua presença Se subir ao céu Ali estás Se fizer o seol A minha cama Eis que ali Também estás Se tomar as asas Da alva E habitar Nas extremidades Do mar Ainda ali A tua mão Me guiará E a tua destra Me sustentará Se eu disser Oculte-me as trevas Torrem-se em noite A luz Que me circunda Nem ainda as trevas São escuras para ti Mas a noite Respondece como um dia As trevas e a luz São para ti A mesma coisa Pois tu formaste Os meus rins Entrestecêsse-me No ventre Da minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo Admirável e maravilhoso Fui formado Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma O sabes muito bem Os meus ossos Não te foram Encobertos Quando no oculto Foi formado E esmeradamente Tecido Nas profundezas Da terra Os teus olhos Viram a minha Substância Indiforme E no teu livro Foram escritos Os dias Sim, todos os dias Que foram ordenados Para mim Quando ainda Não havia Nenhum deles Quão preciosas São o Senhor Deus Os teus pensamentos Quão grande É a soma deles Se eu os contasse Seriam mais numerosos Do que aria Quando acorda Quando eu acordo Eu ainda estou contigo Oxalá que matasses O perverso A Deus E que os homens Sanguinários Se apartassem de mim Homens que se rebelam Contra ti E contra ti Se levantam Para o mal Não odeio eu Ao Senhor Aqueles que te odeiam E não me aflijo Por causa dos que Se levantam Contra ti Odeio-os Com ódio completo Tenho-os por inimigos Sonda-me O Deus E conheces O meu coração Prova-me Conhece Os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho perverso E guia-me Pelo caminho eterno Este salmo Mostra Que nós não temos Onde nos esconder De Deus Aleluia Glória a Deus Por isso Porque não saberíamos Dirigir as nossas vidas Não teríamos Nenhuma condição De dirigir Os nossos passos Os nossos caminhos Hoje Entregue a sua vida A Deus E diga Deus Nada pode me Separar de ti E eu preciso Meu pai Da tua direção Preciso Meu pai Da tua mão Poderosa Me guiar Me sustentar Me mostrar Os caminhos A serem seguidos Preciso Senhor Guia-me Senhor Dá-me Senhor A luz Do teu Santo Espírito Para que eu possa Viver na tua presença Todos os dias Da minha vida Vamos orar agora E nesta oração Sabe o que é Que a gente vai fazer? Nós vamos orar Dizendo que precisamos Aleluia Deus Nós precisamos Nós precisamos Da tua direção Deus Nós precisamos Do teu olhar Misericordioso A tua palavra Santa diz Em João 15 5 Que sem ti Nada podemos fazer E nós Acreditamos Na tua palavra Sabemos Que somos Falhos Pequeninos Indefesos E precisamos Da tua mão Poderosa Nos guiar Deus A nos amparar A nos mostrar Senhor Os caminhos A serem seguidos Nos dá Um coração Grato Senhor Um coração Direcionado Pelo teu Santo Espírito Nos ensina Deus A resistirmos O pecado Por amor A ti Senhor Nos ensina Pai A fazermos Aquilo Que agrada O teu coração Livra-nos Senhor De todo mal De todo perigo De toda maldade Acorrenta Senhor Abaixo Do teu poder As orações Contrárias Invejosos Acorrenta Pai Não permita Que nos faça Mal nenhum Aqueles que Não desejam Mal Sim Senhor Aqueles que Desejam Senhor Ver a nossa Ruína A nossa Destruição Mas tu és O Deus Que nos Ampara Abençoa Todos que estão Escutando esta Mensagem Agora Meu Deus Estende tua mão Santa Poderosa Sobre a vida De todos E abençoa Com ricas Bênçãos Dos céus Os teus Filhos As tuas Filhas Que com amor No coração Deus Ajuda a tua Obra Em oração Com Dízimos E ofertas Com votos E propósitos Senhor Cumpre Senhor O desejo Do coração Dos teus Filhos Faz-o Prosperar Para a glória Do teu Santo nome Tudo isso Deus É para a glória Do teu nome Abençoa Os que Compartilham Os vídeos Abençoa Todos os Inscritos No canal Todos que Estão Escrevendo Aqui Pedindo orações Senhor Atende As orações Dos teus Filhos E filhas Tu conheces A realidade Cada um Sabes O quanto Eles precisam Senhor Do teu amor Do teu carinho Senhor Da tua provisão Da tua providência Senhor Entra com providência Na vida De todos É o que nós pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Amém Amados Muito obrigado Daqui a pouco Estaremos juntos Depois Depois de Jesus Eu e elas Hoje com Sara Borges Vamos estar juntos No culto do lar Para louvarmos E agradecermos a Deus Neste culto maravilhoso Fiquem na paz Deus abençoe a todos Deus é conosco Acredite nisso Meu irmão Acredite nisso Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Amém 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 Obrigado.